Antes, eu gostaria de fazer um agradecimento especial aos pais desses alunos, que sem vocês não poderiam ter essa noite tão especial, sem o apoio de vocês, sem a dedicação e sem o amor. Gostaria também de fazer um agradecimento à equipe gestora da Escola Pedro Bento, à vice-diretora Marilda, ao diretor Sr. José Leonel, aos coordenadores Carlos e Marilda e aos funcionários de todos os setores, que vocês também fazem parte do sucesso desses alunos. Talva série A, Daiane Vídeo da Silva. Vereador Célio Graciano, faz a entrega da homenagem da medalha à aluna Tainá Guedes de Oliveira, da oitava série B. Vereador Pedro José de Oliveira, entrega a medalha ao aluno Jonathan Henrique do Carmo, da oitava série C. Vereadora Mistéria Tartaglia, faz a entrega da medalha para o aluno Ademir Rodrigues de Oliveira Júnior. Alunos agora do ensino médio. A vida do vereador Wilson José Luiz, para fazer a entrega da medalha à sua filha, Patrícia de Fátima Ferreira Luiz, melhor aluna da terceira série A. Vereador Manuel Luiz Teixeira Félix, entrega a medalha ao professor Luiz Julim, à aluna Aline de Matos Ferreira, melhor aluna da terceira série B. Para o ensino médio. Vereador Márcio Aparecido Fermino, entrega a medalha à melhor aluna da terceira série C do ensino médio, Maria Eduarda de Moraes. Aplausos Aplausos Aplausos